Paula, tu que vai ler o número, Paula Uma ou duas, acho América O que é que vão soltear? Uma mochilinha da Olímpica Duas mochilinhas Não vale colocar duas vezes, uma vez só O que é que vai ler o nome? O que é que vai ler o nome? Os mochilinhas estão firmando porque um local vai levar duas mochilas O local América? O local América Estou contento Você colocou o meu posto? Os técnicos também vieram? Como? Os técnicos por aqui 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 O que queres dizer? Vale Nada Dique Que están haciendo aca? Nada, aca estamos... Un sorteo que nos llamaron Para... Se sortean dos... Dos bolsitos Olímpica está muy bueno La verdad que... A ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos El que quieras vos El que quieras vos Uma tem um brinde dentro Uma tem um brinde dentro Uma tem um brinde dentro Era azul Como é que vai ganhar azul? Azul Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Eu sei onde eu fui Agustín González Agustín González Agustín González Agustín González Azul tem um brinde Ele escolheu Ah, ele escolheu Ah, ele escolheu Então vamos, vamos, vamos Azul tem um brinde Se viene o outro Azul, quem vai ganhar? Esta, esta? Esta tem um brinde dentro Facundo ou Estevez? Aperto Aperto Nooo Aperto 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 Ah, daperto 20 Aperto Aperto Quanto lê ali? 20 reais para ficar com...